Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Tô meio zoado de tosse, espero conseguir não tossir muito durante, ou tossir não tossindo durante o vídeo. Nem tô conseguindo gravar ou falar direito, às vezes tá meio ruim, mas enfim. Bora lá, então, esse aqui é o FD, fica sem debate de anime de domingo. Eu fico doente demais, cara, não sei quantas eu fiquei doente esse ano já, tô perdendo as contas. Mano, do céu, eu sempre tô doente, acho que é a idade, talvez, não sei, eu tô muito doente. Negócio de covid aí também, de ter pelo menos duas gripes a mais por ano, tá arrebentando comigo, puta que pariu, meu, dou um azar do caralho, vou te falar. Ah, toda vez, cara, realmente, esse ano aqui eu já fiquei doente um monte de vezes, eu que tomei vacina, hein, tomei duas vacinas. Com vacina, sem vacina, tô me lascando o tempo inteiro. E o negócio aqui dura bastante essa situação, cara. A última vez que eu tive esse negócio, eu fiquei semanas, velho, tossindo. Ficou um inferno. Caramba, viu? Mas voltando aqui, minha garganta tá meio fraca, então eu nem vou fazer live, eu acho hoje, eu não tenho certeza. Eu não tô garantindo que eu consiga ficar uma hora conversando em live. Eu não tô garantindo nada, na verdade. E a outra live eu já não consegui fazer também, essa aqui já não sei se eu vou conseguir, talvez só faça na quarta, se der certo. Mas esse vídeo aqui também não sai na quarta, é na domingo, né? E esse vídeo aqui eu tenho que fazer porque senão não sai nada no domingo, né? Então, bora lá, deixa eu ver qual o nome do filme. Tá, é Boku no Hero, tá? Fez parte. Eu vou pegar os filmes do Boku no Hero por um motivo muito central, que é me livrar deles. Dos HD, né? Tô falando de espaço de HD. Eu tenho que me lembrar de uns filmes no HD, eu fiz umas cagadas, você não tem ideia. É, falava as merda que eu fiz de HD, né? É porque eu resolvi fazer uma retomada de animes, baixar animes velhos, né? Em qualidade baixa e fazer franquias. Quando eu falo fazer franquias, eu quero dizer reestabelecer franquias inteiras de anime que eu não deveria. Tipo, Inichao Ji, tipo Macross, tipo Gundam. E o negócio tem... Gundam sozinho tem 500GB. E é um monte de série de Gundam, cara. Eu tô baixando, eu sou um completo idiota. Porque eu nunca vou ver isso na minha vida. Eu não sei quando eu vou conseguir ver isso, mas eu peguei pra fazer revisão de anime no HD. E tem um monte de anime que tava meio zoado. Eu tô acertando as pontas dos HDs, né? Porque eu sou meio perfeccionista e um pouco compulsivo, bastante compulsivo. E, meu, não tem nada a ver com o review do anime isso aqui, mas, cara, tô me arrebentando aqui. Eu vou ter que comprar um HD novo. Eu não queria ter feito o que eu fiz. E quando eu pego, eu não consigo parar. Quando eu começo, eu não consigo parar. E aí, quando eu vou ver, eu já tô na porcaria do 20ª série de Gundam, procurando todas elas pra baixar. Tá insano o que eu tô fazendo. Eu acho, vou baixar, porque eu sou um lazarento. Aí, cara, eu tô praticamente recompondo as franquias. Ah, Rakuten Ok, hein? Também recompus a franquia. Nossa, eu fiz muita coisa. Garo, peguei série de Garo. Nossa, eu sou um desse. Eu nunca vou ver esses negócios. Mas, voltando aqui. Boku no Hero Academia, pra me livrar dos animes no HD. São três filmes, por enquanto. Fiz Johnny Piss, PC, porque eu não falo de Boku no Hero. Fiz de Sailor Moon, porque eu não falo de Boku no Hero. Fiz, sei lá, de Trigon, outros filmes aí de outros animes. Porque eu não falo de Boku no Hero. Ah, faço de Boku no Hero, né? Faz revirro de Boku no Hero. Então, o primeiro filme, ele foi lançado, é Futari no Hero, né? Como ouviu, Futari no Hero. Também é chamado de My Hero Academia, Two Heroes, Dois Heróis. Lançado em 2018, faz um tempo já, cinco anos. Mais ou menos, cinco anos. Em agosto de 2018, tem uma hora e trinta e seis o filme. E ele é original, se eu não me engano. Não, ela é adaptação. Adaptação do quê? De uma side story, provavelmente. É estar adaptando uma light novel, de um volume e sete capítulos. Olha, nem sabia. Também lançada no mesmo período. Então, ela foi lançada, junto ao filme sendo produzido, a light novel, e o filme foi meio que concomitante, né? Quando a gente faz uma light novel, a gente faz um roteiro do filme, lança a light novel, lança o filme, blá blá blá, mercado. Conhece as coisas como funciona, né? Gravo telas pra vocês verem aqui. A cara tá muito zoado. Aproveito que vocês podem dar uma olhada aqui. Tá, aqui é a light novel, tá? De acordo com o My Name List, né? Que eu não vou ficar usando as coisas. Isso aqui é parent story, que deve ser o mangá em si, né? É o mangá mesmo. Então, essa light novel aqui é uma expansão no spin-off, talvez. Ela parece canônica. Mas eu não tenho certeza. Porque ela não tá no mangá. Ela é light novel. E aqui, no caso do filme, ele pode ser canônico porque a história meio que amarra junto com o passado do All Might em maneira pontual e discreta. E dá pra você dizer, nossa, isso pode ser canônico. Sim, dá. É por isso que eu não vou fazer live hoje. Eu tô me segurando pra não tossir, cara. Como eu falei, vigésima vez que eu fico doente no ano. Acho que eu vou morrer de gripe. Cara, pneumonia é certeza que vai ser minha causa de morte. Ou alguma doença pulmonar. Como eu fico doente, velho. Puta que pariu. Essa baixa imunidade também não ajuda, né? Eu tomo remédio pra baixar a imunidade? Porque eu sou autoimune. Então eu tenho que ter imunidade baixa. Então a imunidade baixa quer dizer que você pega mais gripe. Mas ao mesmo tempo, se eu não tomar remédio, eu posso ficar doente porque eu sou autoimune, né? É beleza da vida. Mas enfim, voltando aqui. Então, não sei se é canônico, tá? Tem coisa assim que é bem complicada. Mas a história é bem interessante. Você acompanha aqui o All Might e o Izuku indo pra uma ilha. Uma ilha científica de pesquisa de tecnologia de armadura, de aprimoramento. Aqueles esquemas que ajudam os heróis, né? O nome disso é suporte. Suporte, aqueles técnicos, né? Aqueles cientistas técnicos. Aí mostram a história do All Might numa era jovenzinha lá, não sei qual era específica. Tem várias fases do All Might. Era de prata, era de ouro, era de bronze, era sei lá do quê. O All Might, ele tem as fases dele. Não sei quanto ele tem, ele é velhão, né? Ele tem uns 50, 60 anos. Mas nessas fases ali, numa delas ali, numa fase de uns 20 a 30 anos, ele conheceu um carinha nos Estados Unidos, enquanto ele enfrentava uns vilões aleatórios ali. Esse carinha, ele conheceu nos Estados Unidos, não está aqui porque essa porcaria de Mária Milite é sacana pra cacete. Vamos ver se está aqui. Nessa Ai Island, nessa ilha Ai aqui, né? E a Melissa, filha do Dave. Dave é o cara que é o melhor amigo do All Might na sua juventude. Era o cara que era o sidekick dele, não tem poder, mas ele é um cientista de suporte, né? E o Dave, ele é um cara que começou a trabalhar nessa Ai Island, essa ilha Ai, né? Não sei a pronuncia disso. Essa ilha aí é artificial, que é tão protegida quanto a prisão lá de Tartarus, né? A prisão dos vilões. É uma ilha de tecnologias, segredos e muitos segredos e tal. Ela é muito cheia de cientista. E tem um festival nessa ilha especificamente. E esse festival específico, que é esse festival do... Cara, estou todo zoado. Até pra copiar o negócio está errado, mano. Porque eu não quero tossir, né? Estou me segurando aqui. Mas, enfim... Esse festival é como se fosse um carnaval de apresentação de inovações. E aí o All Might leva o Medoria lá, porque ele foi convidado pela... Qual o nome da menina? Foi convidado pela Melissa. A Melissa é a filha do Dave. Ela tem os seus 18 anos, mais ou menos. Ela segue a carreira do pai. Ela é uma grande cientista de suporte. Ela também não tem poder nenhum. Não tem nenhuma habilidade, né? Ela é que nem o Midoriya na sua infância original, né? E aqui, no caso, a Melissa... Vamos pegar uma foto. A Melissa é uma loirinha aqui. Não, não tem romances entre eles, não. Essa aqui é a putaria do YouTube. A Melissa, ela é um personagem que é, no caso, interessante. Porque ela é competente. E, ao mesmo tempo, carismática. E, ao mesmo tempo, ela segura as pontas como personagem secundário. Ela é apresentada nesse filme mais segura as pontas. Ela é legalzinha. Ao mesmo tempo, você tem o passado do All Might ali pontuado. E é interessantezinho também o passado do All Might. Porque mostra as fases de herói dele. E as fases de amizade, né? Os grandes amigos. O Dave sabe que o All Might está em decadência. E o Dave é obcecado por trazer o All Might de novo para o seu ápice, né? Porque ele é o grande herói. Ele é tipo assim... All Might, meu herói, meu sei lá o quê, meu sei lá o quê, né? Ele, tipo, adora o All Might. O que ele faz? O Dave, ele pesquisa o modo de trazer o All Might de volta para o seu 100%. De volta para o seu ápice. E, paralelamente a essa pesquisa dele de criar uma tecnologia que torna habilidades... Aumente as habilidades de um... Esqueci a palavra. De um... Não é mutante. De um cara que tem habilidade. De um habitante ali. De uma habilidade de alguém ali. Puta, cara. Minha cabeça não está funcionando bem hoje. Mas, enfim. Você entender era lógico. Você tem ali uma peculiaridade, uma habilidade. E o cara está querendo ampliar a sua habilidade. Ele quer fazer com o All Might volte ao ápice. Então, a habilidade do All Might está decaindo. O poder dele, a potência dele está decaindo. Porque ele é velhão. Já perdeu para o... Perdeu, entre aspas. Já ganhou. Mas ficou muito ferido para o Alphoran. E passou o poder dele para o Midori. Então, a habilidade dele está indo para o saco mesmo. Porque ele vai apagando, literalmente, né? Todo mundo sabe que o All Might vai perdendo o poder dele. Enquanto a Midori, teoricamente, vai ampliando, treinando o poder do One for All. É, One for All, Alphoran. Pera aí. Ah, meu Deus do céu. Está foda. Estou me forçando a fazer um negócio aqui. Então, paciência aí, por favor. Mas, voltando. A Melissa é uma personagem extremamente carismática. Que ela convida o All Might a vir para essa ilha ali para visitar o pai dela. O pai dela também fica muito feliz, né? Porque ele é um grande amigo do All Might. Já está velhão também, né? A mãe dela, acho que morreu. Não sei. Fica aí em escanteio. A mãe da Melissa. A mãe da Melissa fica para... Tipo, não sei. Não conheço. Fazer o quê? Mas, o passado do All Might de grande herói, assim, no ápice do seu poder, é bem interessante. E qual a lógica? A lógica é você ter essa ilha, né? De objetos científicos. Que é muito mal apresentada. Os objetos científicos são muito superficialmente apresentados. Na verdade, a feira praticamente não existe. É uma crítica, né? Porque já que é um filme sobre objetos científicos. E não tem objetos científicos, tá? É tipo, whatever. Outra coisa que é forçado também. Eles trazem vários personagens da escolinha, né? Do... Da Wei, né? A Wei é a escola lá do Midoriya. Na escola de heróis. Para não fazer porcaria nenhuma. Tem um outro que faz alguma coisinha. Que são protagonistas. Tipo, o Bakugou. Tipo, o cara do gelo. Vou pegar o nome aqui que eu esqueci. É... O Todoroki. Tipo, a própria protagonista central, que é o Shako. Entre outros aqui, o próprio Kirishima também tá aqui. Entre outros, então, ali na ilha. Na verdade, quase todo mundo que é da Wei tá ali na ilha de algum modo. Eles tão ali turisteando. Eles ficam literalmente turistas. Nem aparece direito. Eles mostram um ponto ou outro, eles turisteando pela ilha. Nesse festival e blá, blá, blá. Mas eles não participam da luta. Eles não participam do plot do filme. Eles só tão ali de... Sei lá. Apoio moral. Tá? Mas qual o centro do negócio? O centro do negócio é que durante essa investida, investigação, apresentação científica. Um vilão, entre aspas, uma gangue de elite. É tipo uma SWAT de mercenário. Que vai ali e literalmente domina a situação. Rouba o controle de um pedaço da ilha. E... Aí faz uns negócios que eu não lembro ao certo. Porque eu vi esse filme, ó. Eu vi esse filme fazendo uma cara. Já só não deu pra fazer review porque eu tava sem tempo. Mal usar esses detalhes. Mas esse cara aí rouba o controle da ilha. E tal, uma grande militares ali. Tipo, é milícia. E você descobre que eles foram contratados internamente por um cientista da ilha. Pra roubar um objeto científico da própria ilha. Como um pressuposto de libertar esse objeto que foi roubado pela patente da empresa. A empresa pegou o objeto do cientista. Prendeu esse objeto. Excluiu o cientista da obra. Jogou ele pra escanteio. Ele não tinha mais acesso à obra. E ele literalmente foi apartado da sua pesquisa. E aí ele ficou muito triste. E na verdade quem foi apartado é o próprio Dave, né? Tô falando do Dave. Que tô falando no sentido estalatório, mas é o Dave. O Dave contrata mercenários pra roubar a própria criação dele. Essa criação que ele quer roubar é a criação que amplia habilidades. É... O que é o nome das habilidades? As habilidades aí dos personagens de My Hero Academia. Que é tipo os poderes, né? Amplia os poderes. Ele quer roubar esse negócio pra oferecer para o All Might voltar ao ápice, como eu tinha dito antes. Então o plot do filme é interessante, tá? Entre isso, tem uma trairagem ali do braço direito do cientista do Dave, que eu não lembro o nome, né? O cientista qualquer. Ele passa a perna no Dave contratando os mercenários, porque o Dave dá uma desistida, né? Fala, não, tudo bem, vai, deixa quieto e tal. Aí o cara, não, eu tô aqui há 10, 20 anos trabalhando, não tenho renome, não tenho status quo, não tenho nada, né? Que é o amigo dele ali, o sidekick dele de laboratório, né? Aí ele fica putaço, né? Porque, ah, eu tenho que ter o renome, esse aqui lá, então vou roubar o item sim, porque o Dave tá vindo pra trás, né? Aí o mercenário, ele tem uma opinião própria também, que é o líder mercenário, que eu não sei o nome, tanto faz, é genérico. Vou pegar se eu tenho ele, pelo menos na imagem aqui, pra mostrar ele pra vocês. E o poder desse líder mercenário é mexer com magnetismo, né? Parece que ele é tipo um magneto, algo do gênero. Só que fica meio bugado também, que no meio do filme ele parece que começa a controlar concreto, as coisas nada a ver. Mas enfim, aí o que acontece? Esse mercenário também tem vontade própria e fala, não, eu quero esse item aqui pra aprimorar o meu poder. Aí ele ignora o cientista bobinho lá, a sidekick do Dave. Ignora o Dave que também volta numa crise potencial e tal, volta a ser bonzinho. E se entra num arco de redenção, por assim dizer. Eu não tô achando o vilão dessa porcaria. O vilão é difícil de achar, né? Cacete, viu? A Melissa é mó fofinha, eu gosto da Melissa. Mas enfim, aí esse vilão aí tem a sua própria ideia de dominar o mundo e ele começa a destruir tudo, né? Que é shonenzinho. Aí tá ali o Midoriya e o All Might lutando contra esse cara juntos, né? Os dois lutando juntos, é mó legal essa luta. A luta é bacaninha. Eles enfrentando esse tal desse mercenário agora super poderoso, com um poder monstruoso. Que meio que destrói metade do prédio do laboratório. E o All Might e o Midoriya, o All Might também fracão, né? Porque ele tá no limite dele, né? O All Might é sequestrado no meio do filme de maneira patética. Porque eles invadem ali o laboratório, sequestram um monte de herói. E destrói o sistema de segurança. E pega refém. O All Might também é imobilizado. É ridículo. Mas enfim. Aí, no caso, depois que eles libertam o All Might e blá blá blá. O All Might vai dar porrada nesse cara aí que é o mercenário, né? E o Midoriya vai junto, né? Porque é protagonista, né? E, meu, é uma batalha bonita. Eu gostei da batalha. Tem várias críticas quanto ao filme. Como, por exemplo, esse ponto aí de não ser uma exposição científica de tecnologia. E não expor porcaria nenhuma, né? Que é um ponto negativo. Outra coisa que é um ponto negativo é forçar a barra por um monte de coadjuvante. E de apoio moral ali da escola. Só pra aparecer. Um outro ponto meio torto é... Bom, a parte do Dave é legal. A parte do Dave é legal. A parte do Desistraída, mais ou menos. A parte do Mercenário funciona. A equipe de Mercenário, ok. Também vai de boas. A luta é bacana. A luta do Midoriya e a luta do All Might junto é interessante. Eu gostei. Eu já tinha visto esse filme e tal. Vi de novo pra fazer review. Só que eu esqueci. Porque eu vi faz umas três semanas que eu fiz o negócio. E agora eu tenho que fazer... Fazer não. Ver o filme 2 e fazer review também depois, né? Eu não vi o filme 2 ainda. Eu não consegui ver. Porque eu tô... Nesse começo da temporada eu fui um imbecil. Outra coisa que eu fui, completo idiota. Eu... Além de fazer esse negócio de fazer uma revisitação. E pegar um monte de franquia de anime que tava enterrado no limbo. Que eu nunca vi, nunca vou ver. Pra lutar meus HDs e surtar. Eu fiz uma outra coisa. Eu tô vendo... Eu fui ver as estrelas da temporada. E eu peguei pelo menos 20 animes pra ver. Eu peguei mais de 20 animes. Porque eu gostei dos animes. Então eu fiquei vendo anime pra caramba. Eu tava atrasado porque eu tinha saído de São Paulo, né? Eu tinha decorado fora pro interior. Pra visitar a família. Aí eu tava muito atrasado. Aí eu fiquei dias tentando retomar os animes. Eu não consegui terminar ainda. E... Aí eu nem fiz live na sexta. Porque tem um... Eu dei um problema aqui em casa. Eu perdi uma estante de mangá. Eu tive que reformar a estante, literalmente. Aí eu tive que desmontar a estante e montar de novo. Cara, eu fiquei o dia inteiro mexendo com mangá. Literalmente o dia inteiro. E aí não deu pra fazer live na sexta-feira e tal. Eu tava exausto. Eu fiquei... Eu sou perfeccionista. Eu fico paranoico. Eu não gosto de não terminar uma coisa. Eu comecei a fazer... Não tem nada a ver com revista aqui. Mas eu tava ali fazendo a estante e tal, né? Vou começar a falar agora. Terminar já. Comecei a terminar. Aí, meu... Eu fiquei o dia inteiro pra desmontar a estante no dia anterior. Aí eu tive que montar a estante. Deu um trabalho do inferno. Aí depois eu tive que pôr os mangás. Deu um trabalho do inferno. Limpei pros mangás. Limpei tudo assim. A estante que tem mais mangá pra mim é a que tem sete prateleiras. Beleza. Enchi a estante. Desempacotei os mangás. Empacotei. Não fiz o negócio. Limpei a casa. O que tinha que limpar é... Foi um inferno em vida. Mas eu sou o cara que é muito focado. E tava no meio do trabalho. E eu falei... Cara, não vai dar pra parar de trabalhar, não. E não parei. Então eu continuei trabalhando até o fim. É, eu não fiz a live. E agora eu tava também meio zoado. Tava começando a ficar zoado já na sexta. Eu não fiz a live. Aí sábado desandou de vez, né? Porque eu tava com o Enchi. Mais o esforço. Mais sei lá o quê. Mais friagem. Aí explodiu a garganta. E hoje é segunda. Tô tudo rebentado aqui. Até que eu tô conseguindo um tossir muito. Como vocês podem ver. Mas eu não vou conseguir fazer a live, não, cara. De segunda. Porque... Pra aguentar uma hora lendo o HQ, velho. É... Vai voltando pra review do porcaria do filme, cara. Tô viajando. Então o filme é legalzinho. Ele é bem animado. É um episódio grande de Marreira Academia. Eu acho que... Aqui o poder do Midoriya tá aquele de fall cover ainda. De 10, 20% de poder, né? Mas ele tem uma manopla que ele ganha da Melissa. E a manopla permite que o Midoriya use 100% por 3 vezes do poder, né? Ele dá 3 socos bem dados com aquela manopla. Antes da manopla quebrar. E quebra mesmo. E essa manopla é uma manopla muito foda que deveria estar no cânone. Porque ela poderia sim ser um item essencial pra o Midoriya usar junto ao anime. Imagina ele poder usar 100% 3 vezes quando ele bem entendesse sem precisar se preocupar. Que é o que acontece no filme, né? E a manopla absorve o poder dele. Era a manopla de suporte. Que aliás tem todo sentido. E aliás, dos objetos científicos desse filme, esse é o mais legal. E é o que faz sentido com o filme porque é pra isso que serve, né? O cientista de suporte. Então, é legal esse ângulo do Dave, né? Principalmente do amigo do All Might. É legal pra caramba a Melissa também sendo a nova cientista que faz a manopla do Midoriya. É interessante aquele capacete que ele cria pra ampliar habilidades de pessoas que estão perdendo habilidade. Ou ampliar habilidades de maneira, digamos, genérica. Você dá isso pro Bakugou, o Bakugou vira uma bomba atômica, tá ligado? Você dá isso pro cara do gelo, o cara vira, sei lá, o... Eu não sei quem é o melhor dominador de gelo do mundo, mas enfim, ele vira um cara fodão. Ou do fogo, né? Porque o cara é dois termos, né? Meio quente e meio frio. Então, é bem legal. E agora, quem usa isso de verdade é o vilão, né? E aí quebra, porque o vilão usa e tal. E o equipamento acaba quebrando. O Dave, ele é preso, tá? Não mostra o que acontece com o Dave, é um outro furo do anime. Porque o Dave, ele é criminoso. Ele contratou esses mercenários aí, tá? Ele é criminoso. Uma outra coisa importante é que isso aqui fica completamente pescante aí. Não é trabalhado de maneira alguma no cânone. Então, acho que não dá pra dizer que é cânone mesmo. É só um Light Novel Spin-Off. Mas faria muito sentido se não fosse apenas Light Novel Spin-Off. Porque os personagens encaixam. A história é redonda. Ela encaixa muito bem, mas com uma luva na história principal, assim. Encaixa bem mesmo, assim. É raro isso acontecer. Somente com o Spin-Off de Light Novel. Mas encaixa bem mesmo. Eles conseguiram fazer um bem bolado bacana. O filme é bom, em geral. Tirando esses pequenos detalhes ali que eu comentei um pouco. E principalmente sobre algumas forças de barra. Uma outra coisa que fica meio torto. Mas o filme é bacana. O filme é bem bacana. E os personagens são bem apresentados. Na manopla que eu tava falando. Os personagens são bem apresentados. Apesar de estarem ali circunstancialmente. Eles são carismáticos, tá? O Dave e a filha deles são carismáticos. O passado do Almaty também é bem desenvolvido. É bem apresentado. É uma coisa central. O vilão é interessante também. Apesar de ser só secundário. Ele ser bem descartável. Ele é bem legal também. Ele funciona. Apesar de ser um filme só. As batalhas também funcionam. Então é um filme razoavelmente bom. Tá? Relativamente competente. Relativamente bom. Relativamente redondo. Eu não sei que capa que eu uso pra ele. Eu tô na dúvida. É capa no vídeo, né? No chart. Isso aqui é bonita. Gostei disso aqui. É... Mesmo que seja de costas, né? Mas é importante ter a Melissa. Porque a Melissa é protagonista. Então o que tá ela na capa? Chartzinho. Enfim. É mais ou menos essa ideia, tá? É... A busca por eles conseguirem invadir o prédio. E dominar a segurança do prédio e tal. É engraçado. Meio bobo, na verdade. Meio mal feito. Meio forçado. Mas... É aquele esquema de... Precisamos dar um... Um tempo até a luta final. E fazer os heróis terem dificuldades, né? Pra eles terem destaque. Que no caso os heróis que tem destaque são esses aqui, né? É o... O cara da velocidade. A mina que cria coisas. A mina do arfone. O saco. O cara da eletricidade. Eles são os que, de fato, participam com algum tipo de protagonismo. O resto tudo foi que eu pescantei. Mas eles têm protagonismo realmente, né? O Bakugou, ele também aparece, se eu não me engano. Porque o Bakugou não pode não aparecer, né? O Bakugou e o Kirishima aparecem. Pra dar uma... Uma... Um... Contraponto, por assim dizer. E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bem, enfim. É um filme legal, tá? Eu vou acabar por aqui. Acho que já deu pra falar mais ou menos dele. Eu particularmente acho bem recomendável esse filme. É bonito também, apesar da coloração. É... Recomendo, tá? E desculpa, eu tô meio caótico. Porque como vocês podem ver... Não, eu tô bem de saúde, eu não tô bem da cabeça, eu tô zoado pra caramba. E eu vou pensar sobre qual chart eu coloco de capa. Que legal também pra colocar, apesar de genérico. Enfim, é isso, tá? Deixa eu cortar aqui a gravação de tela com a hora câmera. É mais ou menos isso. Já deu 24 minutos de review. Perdão aí, tô tudo bagunçado. Perdão pelo falar dos assuntos aleatórios no meio do review também, por causa da... As babaquices que eu fiz aí nas semanas. É... Faz parte. Tô totalmente caótico hoje. É... E é isso aí, pessoas. Grato pela presença. Até a próxima com... Um vídeo aí no canal. Talvez uma live na quarta-feira. Porque hoje eu não vou fazer. Tô quebrado. Mas é isso aí. Valeu mesmo e até mais. Falou.